Fala galera, beleza? Aqui é o Ryuk e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Seguinte galera, hoje finalmente eu trouxe a vocês como baixar o KD-Mior sem problemas, beleza? Depois de muito tempo, muitas pessoas me pediram e como eu bati 4 mil inscritos no canal, como prometido também, eu trouxe o vídeo pra vocês hoje. Então, vamos lá! Lembrando, para o que você está fazendo e presta atenção pra você não se perder, tá bom? Tem muitas etapas, tem muita coisa pra você instalar tecnicamente. Então, bora lá! Vamos começar aqui? Seguinte, vou pedir pra vocês que baixem um programa chamado VPN Gate Client. ou Software VPN Client, tá? Eu vou deixar o link aí pra download na descrição do vídeo, vai estar na descrição aí, tá bom? Você vai clicar aqui e vai baixar. Quando você acabar de baixar e instalar ele, você deixa ele paradinho do jeito que está, aberto, tá bom? Pra que que esse programa serve, primeiramente? Esse programa serve pra você conectar em uma rede coreana de internet, tá? Aqui, ó, Coreana da República e você conecta em uma, beleza? E é muito boa! E é melhor que você usar Prox. O lado ruim disso aqui, é que a sua internet fica lerda. É, pra outras coisas, entendeu? Pro pessoal que prefere usar Prox, eu ensinei como entrar no KNTM usando Prox. Se você prefere usar aquele método, eu vou deixar o link aí na tela, tem um lugar pra você apertar aí. E na descrição do vídeo também, mas eu prefiro muito esse programa, tá bom? A internet fica lerda, mas o jogo flui normalmente, e eu prefiro ele. E eu vou usar ele pra carregar o site e as coisas, tá bom? E então, deixa ele minimizado aí, depois a gente vai pra ele. Agora nós vamos baixar o Academio. Por que que não vamos baixar no site? Bom, como eu disse, ou você, é, baixa, ou você usa o VPN Client, ou você usa Prox. Os dois métodos, se você for baixar o Academio, ele vai ficar lerdo, correto? Pois bem, baixando no site, o Pado aqui, no ADVDMO, eu queria agradecer eles a oportunidade de terem feito isso, ter o Pado, o jogo aqui. Muito bom o trabalho deles, curta perto do Facebook deles lá, o mesmo nome, é ADVDMO. Enfim, eu vou deixar o link aí também de download, é do Mediafire, tá? E mais uma coisa, o link deles tá atualizado. Tem só um índice, vamos botar aí no mínimo uns 30 pets atrás da atualização de hoje. Da atualização, última atualização do Academio, ó. O link do blog do, é, da Mundo Academio, ó, tá muito tempo atrás, é de 2014. Porém, é, pra quem não consegue baixar pelo Mediafire, eu vou deixar também o link pra baixar pelo Mega, tá bom? Aí você vai baixar, eu baixei aqui já, né? Aí você vai baixar, ó, eu tenho dois instaladores aqui, do, da Mundo DMO, que as atualizações são bem mais antigas, são de 2014. E tem também o do, aqui, ó, o instalador do Advanced DMO, tá bom? Você vai instalar o jogo, eu não vou instalar de novo, senão vai tacar o meu jogo que eu já tenho instalado fora, tá? Você vai instalar normalmente, como qualquer jogo. Vale lembrar que quando você apertar pra abrir aqui, vai demorar um pouco pra ele abrir, tá? É assim mesmo. Bom, é, você vai instalar o jogo, tá? Ele vai vir pra cá, Move Games, e aqui, ó, se você tiver o GDMO também vai ir pra mesma pasta. Aqui é o GDMO, esse aqui é o KDMO, esse aqui é o Launcher do KDMO, tá? Instalado, você vai perceber que vai nascer isso aqui na sua área de trabalho, esse IMBC de Moonmasters, é pra ir pro site da IMBC, tá bom? Se sua conta não foi IMBC, não tem problema, tá? Vai ser a mesma coisa. Agora vamos para a parte do programa que eu falei. Você vai conectar uma rede coreana, tá? Por exemplo, ó, Coreia, Coreia, não conecta nas outras, Japão, tudo Coreia aqui, certo? Ó, vamos conectar essa porra aqui, vamos ver, Agree, Ok. Tá conectando, vamos ver se vai. Ah, tem chance sim de não conectar em uma rede coreana, aí é só você tentar em outra. Ó, conectou, Ok. Pode ver aqui, ó, que mudou, ó, rede 22, o meu normal é rede, tá? Vai ser minimiza aqui, ou você pode até fechar que ele fica minimizado ali. Você fecha, e se você abrir agora, o site do KDMO, ele vai carregar. Vamos lá, se você tentar abrir sem o programa, ele não carrega, simplesmente. Ou sem a proxy, porque a gente tá com um bom empenho, né? Bom, vamos lá. Site carregado, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte. Quando vocês entrarem no site, vai aparecer que tem um complemento do ActiveX, já bem aqui em cima está esse GameC aqui. Por aqui vai aparecer que o complemento do ActiveX quer ser instalado. Você permite que ele seja instalado. Se você não deixar, não tem como o jogo funcionar, não vai abrir o launcher do jogo. Então você permita e deixa ele instalar, tá bom? Não deixem de fazer isso, é muito importante, tá? E vamos lá. Seguinte. Ryuk não tá carregando esse negócio aqui com GameStart, meus Digimons não estão aparecendo aqui. Como é que eu faço? Bom, bem simples. Você vai vir no Internet Explorer mesmo. Pode desconectar o VPN e depois carrega o site, né? Você pode vir no Internet Explorer. Você vai entrar no site da Dub. Você escreve lá Dub Flash Player e vai aparecer aqui, certo? Você vai fazer isso aqui, ó. Tem aqui, ó. Precisar do Flash Player ir para um computador diferente? Sim. Você aperta aqui. Bom, carregado. Nós vamos fazer o quê? Etapa 1. Seleção do sistema operacional. Eu sei a seleção de vocês aí. O meu é Windows 7, tá? Aí espera um pouco. Aí vai estar a etapa 2. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Internet Explorer ActiveX. Todas as opções tem isso, tá? Você vai apertar aqui. Espera um pouquinho. Aí você... Se você não tiver o Google Chrome, sei lá. Você faz o que você quiser aí. Eu desativo tudo. E baixar agora. Por que tem que fazer isso? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai baixar, vai instalar esse Adobe Flash Player. E quando... Aí você vai fechar o site do KDMO. Quando você abrir de novo, vai carregar isso tudo aqui, tá? É bem simples de resolver esse problema. Muita gente enche o meu saco querendo saber como é que resolve essa merda. E é assim que resolve. Você tem que baixar o Adobe Flash Player. Compartível com o Internet Explorer com ActiveX. Tá bom? Bom, agora vamos voltar ao que interessa aqui. É baixar o KDMO. Instalar e deixar tudo certinho. Você vai fazer o seguinte. Chegando aqui no site. Tá? Depois que você aceitou o complemento que vai aparecer ali. Você instalou o negócio do Internet Explorer. E você baixou o jogo e instalou. Agora você vai apertar em login. Bom, o site já tá carregando aqui, né? Demora pra carregar. Esse site aqui demora bastante pra carregar. Aí você bota seu login e senha aí. Aperta no botão roxinho aqui do lado. Espera. Bom, carregou. Entrou na sua conta. Pode vir aqui que entrou na minha conta. Você vai fazer o seguinte. Você vai apertar em Game Start. Tá bom? Assim que você apertar em Game Start. Vai aparecer você apertar. É. É. Controle de usuário, né? Você apertar sim. Apertou sim. Aqui no meu caso. Vai aparecer o meu launcher já. Como vocês acabaram de instalar o jogo. O que vai acontecer? Vai aparecer o D-Player carregando aí. Vai ficar em 20% por 500 anos. E isso é normal, tá? Demora muito pro D-Player sair de 20%. Mas depois que ele sair de 20% é bem rápido, na real. Tá bom? Aí. Assim que ele atingir 100%. Vai abrir o launcher. Tá? E o botão em vez de estar azul. Porque o meu já está atualizado. Vai estar verde. Tá bom? E o que você vai fazer quando chegar aqui? Você não vai apertar no botão. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. No seu VPN. Pera aí. Show VPN. Você vai vir aqui, ó. E desconectar o VPN. Por que que você vai fazer isso? Como o jogo, como eu disse, o jogo vai vir desatualizado. Por causa do instalador, certo? Desativando o VPN, você pode apertar o botão verde, tá? O que vai estar com a sua internet normal. E ele vai atualizar o jogo com a sua internet normal. Com a velocidade, com o potencial máximo da sua internet. Com toda a velocidade que ela tem. Então, pra atualizar o jogo, você tem que desconectar o VPN ou tirar a proxy. Que você consegue atualizar ele com a velocidade máxima da sua internet, tá bom? E assim que ele acabar de atualizar, você vai estar aqui com o botão azul. Aí você vai fazer o que? Vai conectar novamente. Porque senão vai dar merda pra você. O jogo não vai abrir. Tá, agora eu não lembro qual foi que eu conectei. Legal. Ah, foda-se. Enfim. Eu não tô lembrando. Da hora. Ah, vamos conectar nesse aqui novo aqui mesmo. Vamos ver se vai conectar nesse. Eu acho que não vai, mas tudo bem. Eu não creio que tô nesse. Como vocês podem ver ao vivo aí, né? Às vezes não conecta nos VPNs. Você já vê que demora assim, é porque não conecta. Deixa eu ver aqui. Onde que eu não tava, velho, que eu tava usando? Que pariu. E você conecta de novo o VPN, tá? E você vai clicar em aqui. E pronto, o seu jogo vai funcionar. Sem problema nenhum, cara. Muita gente tem problema pra baixar o KDMO. E é simplesmente fazer isso. E por que você baixa o KDMO por aqui? Né? Pelos sites que eles uparam. E não pelo launcher. Porque normalmente você faria o seguinte. Você baixaria o ActiveX, certo? Você baixaria o ActiveX, entraria no site normalmente, sem instalar porra nenhuma. Pelo dm.mbc. Você iria vir, entrar na sua conta e apertar Game Start. E começaria a baixar o jogo, correto? Mas sendo o que? Mesmo que você desative o VPN, sua internet não é puxada totalmente. Então demoraria demais, cara. E quando eu digo demais, é muita coisa. Papo de dias, talvez. Tá bom? Então é muito mais fácil fazer esse método que eu tô ensinando pra vocês. E muito melhor, tá? E mais uma coisa que eu queria avisar. É que eu tô vendendo minha conta no GDMO. Tá bom? Vai tá aí na descrição o link da loja do VerosB Shop. Minha conta no GDMO tem vários vídeos dela aí. Se você estiver interessado nela, cara. Por favor, dá um corre lá. Eu tô precisando pra poder comprar peças novas pro meu computador. Que ele tá querendo chorar, né? Na real. Então eu tô precisando muito. Se você quiser ver e tem interesse na minha conta no GDMO. Tá aí o primeiro link da descrição também. Tá bom? É isso aí, galera. Simplesmente isso. Vou tentar entrar aqui no jogo pra vocês verem. É muito fácil. Não tem método mais fácil que esse. Tá? É simplesmente isso. Bom. O jogo entrou aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá aí o jogo. Ah! Uma dica. Se sua conta for nova. Esse aqui vai tá em rosa, tá? Não vai tá azul fundo. O que você vai fazer? Você vai botar sua segunda senha. Que você vai querer pra sempre. Ela vai tá rosa. Você bota, por exemplo. 1, 2, 2. Sua primeira senha. Aí vai ficar azul. Aí você bota 1, 2, 2 de novo. E 1, 2, 2 de novo. Tá? Isso aí é tudo confirmação. Sempre bote o mesmo número. Se você botar diferente, você vai se fuder. E não bote qualquer coisa. Senão você vai esquecer e vai se fuder também. Bote números importantes. Pro pessoal aí que quer ver como é que faz conta. E não sabe como ou não tem uma. Eu vou deixar o link da descrição aí. Do AdvdMO também. Que é o mesmo lugar onde tem o negócio do download. Aqui embaixo tem criação de contas na IMBC. Tá bom? Vem aqui explicando tudinho. Como é que faz as contas. Não é difícil. Não é um bicho de sete cabeças. Muita gente acha complicado. Mas como é que tem tudo mastigadinho. Então é bem fácil. Beleza? Bom pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal. Se inscreve aí cara. Não custa nada. E se gostou e tá no canal. Dá like. Compartilha. Porque vai me ajudar demais. Falou. Valeu. Até. Até mais. Curta a Mundo DMO. Hoje em dia. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma